Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem, tudo certinho, tudo sob controle. Esperamos que tudo e todos estejam bem por aí, porque nós estamos todos bem por aqui, tá certo? Bom, vamos continuar aqui então com a nossa série aqui sobre o que Ellen White traz para ela de divino tudo o que ela escreveu e como os adventistas a veem. Eles dizem que não, jamais nós vamos imaginar que Ellen White é a profeta ou a profetisa, não, ela nunca reivindicou. Nós vamos ver isso realmente, já vimos uma primeira parte no primeiro vídeo, né? Estamos vendo nesse segundo vídeo, não sei se vai ter mais um ou dois vídeos e vocês vão perceber o quanto isso não é verdade, né? Mas antes eu queria dar um recado aqui, eu achei legal que vocês aí depois do recado que eu dei no primeiro vídeo, né? para irem lá e darem o like, né? Compartilharem o vídeo, colocar ali um comentário, isso foi muito legal, mas eu quero fazer uma observação aqui, vou dar um exemplo. Vamos supor que o vídeo anterior teve 300, está tendo 300 visualizações. Tem 50 likes, tem 50 likes, eu não consigo entender que das 300 pessoas que estão assistindo os vídeos, somente 50 gostou e 250 não gostou, né? Somente alguns comentários, então eu peço a vocês, vocês já vão assistir o vídeo? Dá uma pausa agora, dá uma pausa, vai lá, dá o like, já compartilha no grupo se você faz parte de algum grupo, o grupo da família, o grupo dos amigos, o grupo da igreja, o grupo, seja qual for, já compartilha o vídeo e deixa seu comentário. Nem se vão lá, oi William, boa tarde, boa noite, bom dia, vídeo legal, não gostei do vídeo, faltou isso, qualquer coisa. Por quê? Eu quero ganhar dinheiro? Não, você já sabe que o meu canal não é monetizado. A minha intenção aqui é o quê? E quando alguém vai fazer uma procura lá na plataforma, o vídeo aqui, ele seja um dos primeiros a serem indicados. E olha, eu vou além. Eu estou fazendo o meu papel aqui, eu estou fazendo os vídeos, não estou? Fazendo os vídeos para que pessoas como você que está assistindo, já está conseguindo se descontaminar do sistema religioso, lá do sistema adventista. Eu estou fazendo a minha parte, quer fazer a sua? Dá um like, compartilha, deixa um comentário, é a tua parte aqui também, para que outras pessoas estejam se desvinculando do sistema. Está certo, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga? Então vamos lá. Os adventistas do sétimo dia adoram fazer o jogo da negação e dissimulação quando se trata de assuntos relativos a Ellen White, em especial no que dizem respeito a seu papel profético e a seus escritos. Eles falam, os adventistas do sétimo dia, falam constantemente pelos dois lados da boca. Eles gostam de afirmar que ela nunca reivindicou ser profeta, mas essa afirmação é ridícula, é mentirosa, é falsa. Mesmo que ela nunca tenha reivindicado ser profeta, eles aceitam como profeta. Sim, eu aceitava como profeta, pregava como profeta. A Ellen White, eles atribuem condição e autoridade profética igual a dos profetas bíblicos. Por esse motivo, é irrelevante se ela reivindicou ou não ser profeta, pois a realidade é que ela é a profeta oficial dos adventistas do sétimo dia. No entanto, a negação pelos adventistas de que ela não reivindicou ser profeta é uma mentira e é usada para enganar o público desavisado, desatento. Tanto adventista como não adventista, Ellen White reivindicou sim ser profeta. Em alguns casos, reivindicou ser mais que profeta. Você sabia? Não? Então nós vamos ler. Vamos ver o que ela disse aqui. Vamos ver. No início da minha juventude, me perguntaram várias vezes, Você é uma profeta? Sempre respondi que sou mensageira do Senhor. Sei que muitos têm me chamado de profeta, mas não reivindiquei este título. Meu Salvador me declarou que sou sua mensageira. Meu trabalho inclui muito mais do que a palavra profeta. Veja, é muito mais. Ellen White, meu irmão, minha irmã, tentou dissimular o sentido dos termos mensageira e profeta, simplesmente para negar que ela reivindicava ser profeta. Mas, na Bíblia, quando encontramos a referência, né? A pessoas que Deus chamou para serem seus portavozes, mensageiros e profetas, eram a mesma coisa. Esses eram títulos intercambiáveis. Vamos dar uma lida lá em 2 Cronicas, capítulo 36, versos 15 e 16. Vamos dar uma lida lá? Vamos lá? Então vamos. Vamos ver lá. Diz assim, E o Senhor Deus de seus pais falou-lhes constantemente por intermédio dos mensageiros, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Eles, porém, zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e mofaram dos seus profetas, até que o furor do Senhor tanto subiu contra seu povo que mais nenhum remédio houve. Percebeu, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que essas palavras aí, mensageiro, profeta, elas se... Certo? São intercambiáveis. Então não dá para falar que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Para continuar dando sentido, vamos ler então, agora, Isaías, capítulo 42, verso 19 e 20. Vamos dar uma olhadinha? Vamos ver o que diz lá. Quem é cego e não meu servo, ou surdo como meu mensageiro? A quem envio? E quem é cego como o que é perfeito e cego como o servo do Senhor? Tu vês muitas coisas, mas não as guardas. Ainda que tenha os ouvidos abertos, nada ouves. Vamos dar uma olhadinha também em Ageu, capítulo 1, verso 13. Vamos lá. E diz assim. Então, Ageu, o mensageiro, ou o profeta... Percebe como Ellen White é espertinha? Do Senhor falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo... Eu sou convosco, diz o Senhor. Vamos lá. Vamos ler agora Maraquias, capítulo 3, verso 1. Vamos ver. Diz assim. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E, de repente, virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais. E o mensageiro da aliança, a quem vós desejais, eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Vamos ver também Mateus, capítulo 11, verso 9. Vamos dar uma olhadinha lá. Mas, então, que fostes ver? Mas, então, que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu. E muito mais do que profeta. Lembra que Ellen White escreveu? Meu papel é muito mais do que um profeta? Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, ela afirmou não ter reivindicado o título de profeta. Mas, em seguida, reivindicou que seu trabalho vai além do trabalho de um mero profeta. Certo? Isso significa que ela é uma profeta. E muito mais do que isso. Isso é exatamente o que ela disse. Vamos ver? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha. E diz assim. Minha comissão abrange o trabalho de um profeta. Mas, não termina aí. Então, é além disso. Todos os argumentos e negações adventistas de que Ellen White não reivindicava ser profeta, são uma farsa, uma mentira, um engodo. Porque ela reivindicou, sim, ser uma profeta. E muito mais do que isso, conforme você está lendo aí. E, se realmente acreditam que ela nunca reivindicou ser profeta, então, por que acreditam que ela era uma verdadeira profeta? Você está entendendo? Ela nunca reivindicou. Mas, eu acredito que ela seja. Por que eles, os adventistas, a aceitam como uma profeta que não é em nada diferente dos profetas bíblicos? É muito estranho, meu irmão, minha irmã, que tentem negar a condição profética de Ellen White. Mas, ao mesmo tempo, lhe atribuam a mesma condição profética dos profetas bíblicos. Percebe, meu irmão, o jogo? Os adventistas tratam os escritos de Ellen White da maneira que fazem, porque Ellen White estabeleceu o precedente de como eles devem entender e tratar os escritos dela. Ela faz reivindicações surpreendentes e sobrenaturais para si mesma e para os seus escritos. Ellen White acreditava que tanto as escrituras quanto os seus escritos eram da autoria do Espírito Santo. Veja o que ela escreveu. Vamos dar uma lida lá. Vamos ver lá. Vamos ver. Ela diz assim, O Espírito Santo é o autor das escrituras e do Espírito de profecia. Ela reivindicou inspiração verbal para os seus escritos quando disse o seguinte. Vamos usar uma lida lá. Vamos ver. Ela disse o seguinte. Vamos lá. Essa inspiração verbal também foi reivindicada quando ela também afirmou o seguinte. Vamos dar uma lida lá. Vamos ver. Ela disse o seguinte. Ao escrever esses livros preciosos, caso eu hesitasse, eu recebia a exata palavra que eu queria para expressar a ideia. O que é chocante, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, no caso dessas reivindicações que Ellen White faz de si mesmo, de ter recebido inspiração verbal, é que ela reivindicou isso para si, mas negou para os escritores da Bíblia. Ellen White disse o seguinte. Vamos dar uma lida lá. Só para entender. Ela disse o seguinte. Olha só. A reivindicação divina verbal, ela assume que veio para ela. E é o seguinte. Deus deu palavras para ela. Agora, ela nega isso quando se trata da escritura. Quer ver? Vamos lá. Ela disse assim. Não são as palavras da Bíblia que são inspiradas. Mas os homens é que foram inspirados. O efeito da inspiração não ocorre nas palavras ou nas expressões ditas pelo homem, mas no próprio homem, o qual, sob a influência do Espírito Santo, é imbuído de pensamentos. Ela continua. Mas as palavras do profeta recebem a marca de sua mente individual. Compreendeu? Ela escreve que Deus colocou as palavras na boca dela. Mas, no caso aqui da Bíblia, ela diz que não. Não é esse o problema. Ou não é assim que deveria ser. Nessa declaração, meu irmão, Ellen White, inequivocadamente, rejeitou e negou a inspiração verbal das escrituras. Mas, ao mesmo tempo, declarou a inspiração verbal de si mesma e de seus livros. O que isso, logicamente, significa é que, no seu subconsciente, lá na mente dela, Ellen White imaginou que seus escritos eram inspirados em um grau mais elevado do que as próprias escrituras. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, é impossível pessoas inteligentes não entenderem o que essas declarações estão dizendo. Como também é impossível essas declarações serem tiradas de contexto, que é o que os adventistas do sétimo dia afirmam incessantemente sempre que se examina alguma declaração de Ellen White que mostra seu ensino heterodoxo ou herético. É assim mesmo. De que, então, é a palavra definitiva da parte do Criador? É do Cristo, do Salvador ou de Ellen White? Ellen White, meu irmão, chegou ao ponto de parecer substituir Jesus como o meio definitivo pelo qual Deus fala com as pessoas. É, ela escreveu o seguinte, vamos dar uma olhada lá para a gente contextualizar, dar fonte e tudo mais. Vamos lá, vamos ver? Ela diz o seguinte. Nos tempos antigos, olha só, Deus falou aos homens pela boca de profetas e apóstolos. Nesses dias, ele fala com eles pelos testemunhos de seu espírito, ou seja, os escritos de Ellen White. Nunca houve uma época quando Deus instruiu mais seriamente que agora. E ela continua dizendo, O seu povo, a respeito de sua vontade e do caminho que deseja que sigam. Mas, será que o povo se beneficiará com os ensinos divinos? Será que receberá as repreensões divinas e dará ouvidos às advertências? Deus não aceitará nenhuma obediência parcial. Não aprovará nenhuma concessão que as pessoas façam para si mesmas. Meu irmão, minha irmã... Nessa declaração, há um enorme número de afirmações inequivocadamente claras, mas, ao mesmo tempo, arrogantes. Para começar, Ellen White reescreve Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2 e substitui Jesus, o Cristo, por ela mesma em seus escritos. Ah, não? Vamos comparar o que ela falou aqui com Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2. Vamos ver lá. Então, ela disse, nos seus escritos aqui, que Deus antigamente falou através dos seus profetas e hoje fala através dos escritos dela. Vamos ver em Hebreus aqui o que ela fez, como ela substituiu uma coisa por outra. Diz assim, Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós, falou-nos nestes últimos dias, pelo Filho e não por seus escritos, Ellen White. Verso 2. A quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Percebe a crueldade, irmão? E os adventistas, que são os meus irmãos que eu amo tanto, aqui, nesse engodo. Assim, o engano, o engodo é todo o sistema religioso. Eu sempre digo isso. Mas aqui estamos falando do adventismo. Está certo? Então, eu amo demais os meus irmãozinhos ali dentro, até a testa, enterrado nesse tipo de coisa. O autor de Hebreus estava traçando um contraste entre a maneira de Deus falar com os antepassados e o meio que ele usou para falar através de Jesus nos últimos dias. Aclaro isso na passagem. Nos últimos dias, Deus fala definitivamente por meio de seu Filho Jesus Cristo. não fala por intermédio de Ellen White. E Ellen White copiou essa passagem e transcreveu para ela. Ellen White, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, leu essa declaração, removeu Jesus e se colocou como aquela voz definitiva por meio de quem Deus fala nos últimos dias. Vamos ler novamente o que ela escreveu? Vamos dar uma olhadinha? Vamos lá, vamos ver. Ela disse assim, Nos tempos antigos, Deus falou aos homens pela boca de profetas e apóstolos. Nestes dias, ele fala com eles pelos testemunhos de seu Espírito. Percebe, irmão, como está claro isso? Isso é arrogante. Isso é uma empáfia. Ellen White está usurpando o lugar de Cristo como a voz mais definitiva e oficial da parte do Criador para os últimos dias. Em segundo lugar, meu irmão, Ellen White lança muita sombra sobre a maneira que o Criador falou antes da época da própria Ellen White e exalta que não há nada mais claro do que aquilo que ela fala em nome de Deus, em nome do Criador. Isso fica atente quando ela afirmou o seguinte. Vamos dar uma lida lá, vamos ver. Ela disse o seguinte. Nunca houve uma época quando Deus instruiu mais seriamente que agora o seu povo a respeito de sua vontade e do caminho que deseja que sigam. Percebeu, meu irmão? Isso é extremamente afrontoso e ridículo. Isso sim é blasfêmia. Nos meus vídeos aí, vocês já sabem, eu tenho ali uma explicação sobre o que é blasfêmia. Blasfemar não é falar, xingar, não. Blasfemar é colocar no lugar de. É isso que Ellen White faz de si mesma. Ela se coloca no lugar do Cristo. O Antigo Testamento, o Antigo e Novo Testamento, meu irmão, estão repletos da vontade e instruções definitivas do Criador para o seu povo. Mas Ellen White acredita que aquelas vezes foram ineficientes ou insuficientes e que é por meio dela que Deus agora comunica claramente sua vontade a seu povo. Agora, em terceiro lugar, meu irmão, Ellen White deixou claro que aquilo que ela estava comunicando era a vontade, os ensinos, as repreensões e as advertências de Deus. Isso ficou claro em sua declaração e diz o seguinte que vamos ler agora. Vamos ver? Ela diz o seguinte, vamos lá. E por último, ela declarou incisivamente que Deus exige plena obediência aos escritos e instruções dados por ela. Percebeu, meu irmão, minha irmã, meu amigo, o que ela fez com os seus próprios escritos? Agora eu faço uma pergunta para você, adventista ou ex-adventista. Você já tinha ouvido isso? E Deus falava antigamente, né, através dos profetas e a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 1, verso 1, que agora fala através do filho, mas ela tirou o filho e colocou ela mesma. Percebeu, meu irmão? Importância, funções e propósito dos escritos de Ellen White. Será o tema do nosso próximo vídeo. Certo? Um abraço. Legal que você veio aqui. Fiquem na paz e até o próximo vídeo. Até lá. Fiquem na paz e até o próximo vídeo. Fiquem na paz. 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 Obrigado.